Olá, e sejam bem-vindos ao Fibranomics Impulse at Home. Esta sessão está a ser transmitida igualmente para o Facebook, mas para poder partilhar as suas opiniões e colocar questões aos oradores, deverá registrar-se no evento em Fibranomics.com e acompanhá-lo a partir da plataforma ClickMeeting. As perguntas mais relevantes serão respondidas pelos oradores após cada intervenção. Se há setor que não parou e que está na linha de frente, é dos bens de primeira necessidade. Com linhas de produção reforçada e planos de contingência ativos, a indústria alimentar tenta responder ao aumento da procura. Para poder partilhar a sua experiência e os efeitos sentidos, temos conosco Pedro Assud, Innovation Manager da Delta Cafés. Bem-vindo, Pedro! Boa tarde, obrigado. Obrigado, Ricardo. É um prazer estar aqui convosco, com todos. Boa tarde a todos que estão aí, que agora, esta forma nova de estarmos e de reunirmos e de falarmos, também os eventos estão a mudar, portanto, isto também nos temos que adaptar a esta nova realidade. Em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi interessado, portanto, é uma honra estar aqui convosco. Portanto, o convite da FABNAMICS. E vou-vos falar aqui um bocadinho, de alguma forma, mais resumido, obviamente, o que é que está a mudar no nosso setor, portanto, os chamados bens de grande consumo, a alimentação, e mais concretamente os nossos produtos. O que é que nós estamos a fazer? E ver que iniciativas é que nós estamos a tomar. E, nesse sentido, mostrar-vos e começarmos um bocadinho com toda esta situação que estamos a viver, esta crise sanitária que estamos a viver em todo o mundo, e nós também aqui em Portugal, obviamente, falar-vos um bocadinho só aqui, apresentando muito genericamente aquilo que são os últimos dados não atualizados ao dia de hoje, mas ao dia de ontem já estão atualizados, quer a nível mundial, e percebermos que, de facto, continua um bocado esta crise de aumento de casos e de número de mortes também em todo o mundo, sendo que, neste momento, parece haver alguns sinais de estabilização deste crescimento da doença do Covid-19. mais na Europa, não é? E em Portugal também. Portanto, a nível mundial, hoje em dia recebemos nos nossos e-mails, temos acesso a muitas plataformas que estão a disponibilizar estes dados. Este é apenas um dos, uma das que é da Organização Mundial de Saúde, mas também podemos consultar N plataformas que nos mostram esta evolução dos dados e podemos acompanhar. Portanto, esta um bocadinho a panorâmica depois também é possível interagirmos antes de entrar um bocadinho naquilo que é aqui a nossa área. Em Portugal, o que é que se está a passar? Em Portugal, além de estarmos a assistir à mesma ainda a alguma evolução diária de casos confirmados e suspeitos, e aos números de ontem, estamos com 22.353, hoje não houve uma atualização, mas, de facto, essa evolução em percentagem tem vindo a cair, como podemos ver no gráfico da direita. Portanto, esta variação percentual diária tem vindo a cair, ainda bem, portanto, é sinal que as medidas que estamos, que o Estado tomou e que todos estamos a seguir, estão a ter os seus efeitos e os seus impactos. A nível da evolução de mortos também, aqui, apesar de eles terem crescido, esta evolução tende, ou está a tender a haver alguma estabilização também diária. Hoje o número, penso que se situou na casa dos 34, portanto, também abaixar um bocadinho aqui já, face ao que foi o dia de ontem. Portanto, bons sinais, mas ainda há que continuar em algumas medidas, e hoje vim ouvindo também na rádio que estas medidas vão se prolongar algumas e vão alguns setores abrindo. Nós aqui continuamos a trabalhar, não da mesma forma, mas continuamos com a nossa fábrica, que é de onde eu vos estou a falar. Ou seja, há que realmente começar e perceber o que é que está a mudar, e além de estar a mudar a nossa realidade, aquilo que nós somos confrontados, está a mudar também a forma de nós consumirmos. Portanto, este comportamento dos consumidores, de facto, está a mudar, e isso tem impactos na vida das empresas e nos negócios. Sendo que existe, de facto, um novo mindset, não é? Como é que nós nos temos que adaptar a esta nova realidade? E segundo este estudo, e eu tenho acompanhado os estudos que têm saído, porque é uma área ao qual continuo ligado, esta questão da reavaliação, todos temos que ponderar, refletir muito bem, redescobrir novas abordagens, estar em casa, isto dá-nos oportunidade também a outro tipo de reflexões. reorganizar aquilo que é a nossa vida, porque hoje temos que conjugar a nossa vida familiar com quem tem crianças pequenas em casa, com o teletrabalho, portanto, muitos desafios são colocados às pessoas, a todos nós. E temos que também, ao fim e ao cabo, reinventar-nos um pouco na nossa vida pessoal, mas também na nossa vida profissional, e redefinir novas estratégias para nos adaptarmos a este novo mindset. E, de facto, isto vai gerar e está a gerar já novos comportamentos de consumo. E, portanto, neste sentido, há uma nova forma de comprar e consumir, de acordo com este estudo, que é um guia para as marcas em tempos de Covid-19, é que passámos a racionalizar mais as compras que fazemos. De facto, vamos menos, mas compramos mais, a cesta de compras é maior, reorganizamos a nossa dispensa, aquilo que é os nossos bens de consumo. Damos prioridade e, de facto, começámos a comprar e todos temos essa noção, porque aconteceu com todos, começámos a dar prioridade primeiro àquilo que eram os bens, àquilo que são os artigos de saúde, mais ligados às limpezas, limpezas, os desinfetantes, etc. Mas também a facilitar e a ajudar a quem mais precisa. Portanto, isto gerou aqui alguma série de comportamentos diferentes por parte daquilo que era a situação que vivíamos e que agora é esta que nos vem impor uma nova, um novo normal, uma nova reorganização da forma como consumimos e da forma como compramos. Nesse sentido, este novo mindset trouxe algumas tendências. Também, segundo este estudo, de facto, há aqui dez grandes tendências apontadas. Pensarmos, de facto, naquilo que eu aqui, agora, em casa, e todos estamos em casa, uns em teletrabalho, outros porque estão em lay-off, mas repensarmos e esta situação nova. Também pensar no agora, mais, que é mais importante mantermos seguros, com saúde. Também, o toque vale mais do que mil palavras, porque agora não nos podemos dar abraços, não é, eu vejo? Portanto, isso também fica um bocadinho e há de acontecer. A questão de nos preocuparmos com causas mais humanitárias e sermos mais solidários, também essa é uma tendência que está a surgir cada vez mais e isto surge, de facto, nas nossas redes sociais. Descobrir o sentido da comunidade, de valorizarmos, de facto, quem está na linha da frente e nos podemos ajudar. O que é que eu quero e o que é que quero o meu mundo naquilo que é o meu mundo? Portanto, ou seja, dar a ti também um bocadinho um propósito da minha forma de estar no mundo. Cuidar do bem-estar psicológico, fundamental. Esta questão levanta questões psicológicas, o estarmos muito tempo puxados em casa, de facto, levanta aqui questões que é preciso lidar no nosso dia-a-dia, não é? Portanto, eu também tenho que ter algum tempo e tenho que ter alguma sanidade mental para poder gerir muito bem isto. Maior consciência ambiental, de facto, tem a surgir alguns movimentos e não podemos esquecer esta preocupação ambiental, não só consumidores, mas também as empresas, que deve continuar. Procura por entretenimento, pelas redes sociais, comunicamos por WhatsApp, por telemóvel, portanto, esta questão também, hoje em dia, assistimos a concertos online, portanto, tudo isto também mudou, não é? E, de facto, esta questão da aceleração e da transformação digital que já estava em curso, veio agora tomar um novo rumo e penso que, de facto, e tudo leva a crer que esta aceleração vá ser maior, porque temos os nossos filhos ligados em plataformas de colaboração, nós próprios também acelerámos esse trabalho com essas plataformas e, de facto, esta situação, este novo normal também nos veio contribuir de alguma forma para acelerar esta questão da transformação digital. Por outro lado, trago-vos aqui também aquilo que é um estudo que a Nilsson está a fazer, a Nilsson tem um barómetro semanal e que nos vai dando sempre aos seus clientes a informação deste comportamento do consumidor e, de facto, a Nilsson achei muito interessante esta estruturação que a Nilsson fez aqui do comportamento do consumidor perante a preocupação do Covid-19 e, de facto, dividiu em seis grandes etapas ou seis grandes níveis. De facto, um nível inicial ou, se quiserem, duas etapas iniciais de que há uma compra proactiva da saúde e a gestão reativa da saúde, portanto, de facto, as pessoas começaram a se preocupar mais em comprar os tais produtos relacionados com a saúde para que é para nos ajudar a sentirmos mais confiantes, para sabermos que estamos bem e que também protegemos os outros. Depois, começámos para uma terceira, passámos por uma terceira fase ou um terceiro nível tivemos que preparar a nossa dispensa, tivemos que passar mais tempo em casa, tivemos que nos preparar para ter mais, para ter alimentos, para ter os nossos alimentos de bens de primeira necessidade e depois prepararmos-nos, obviamente, para estar em casa, para estar em estado de emergência, com o estado de emergência que está e que ainda vigora. E, de facto, já depois, numa quinta etapa, passar depois para uma vida já com restrições, em que estamos limitados a sair à rua, não é? Por todas as restrições que sabemos, obviamente, podemos sair, passear um pouco, sair um pouco, fazer algum exercício, mas ainda o confinamento existe, não é? E isso, para o bem de todos. De facto, esta mudança, estas alterações, estes estágios diferentes, vieram trazer, de facto, uma nova atitude face à compra, um novo comportamento. e isso só traduziu-se na mudança na nossa cesta de compras, não é? Restringimos mais os gastos, implementámos também um modo de consumo mais racional, mais económico, e que também, de facto, poderá vir a ter impacto pela evolução própria das condições financeiras dos portugueses. Não sabemos onde é que isto vai, onde é que, qual vai ser, de facto, o que é que aí vem mais, mas esperamos que, de facto, as coisas se vão superando, mas ninguém sabe, de facto, este como será esse novo normal, por isso se levanta aqui, e a Nilson também levantou aqui esta questão, portanto, quem quiser pode, de facto, acompanhar aqui um bocado este acompanhar da situação. A Nilson também nos mostra, de facto, como é que isso se traduziu em termos de comportamento. Então, como é que é a minha cesta agora, neste momento? E, de facto, olhando aqui para o primeiro gráfico, para o gráfico do lado esquerdo, vimos que a alimentação foi a categoria que maior crescimento teve na semana 14, portanto, estamos a falar da semana 14, início de abril, esteve uma variação de 24% face às outras categorias, não é? Bebidas, produtos de higiene, e parte também de comida e acessórios para os nossos animais de estimação. Mas, de facto, foi a alimentação aquela que teve o maior crescimento. E dentro da alimentação, se decomposermos, e agora, olhando aí para o gráfico da direita, podemos ver, de facto, foram as bebidas quentes que tiveram o incremento muito grande. E nós sentimos-o aqui na fábrica, e estamos-o a sentir, com um incremento de 72% no mesmo período, face ao período homólogo do ano anterior. Depois é que aparecem os congelados, produtos básicos, outros, azeite, óleos e conservas. Foi nas bebidas, e aqui falando de bebidas quentes, falamos em cafés, falamos em chás, falamos em achocolatados. Portanto, aqui temos uma série de produtos que também estão ali englobados. de facto, isto traduziu, este novo comportamento de consumo, vai-se traduzir de facto numa nova realidade que as marcas e que as empresas se devem adaptar para o seu bem, não é? E de facto, isto trouxe uma nova realidade. Por um lado, há aqui diferentes ritmos, não é? Por um lado, um mundo que está em suspenso, que está em casa, que está confinado, não é? Que tem que parar, por si e também pelos outros, mas também temos pessoas que estão na linha da frente, temos o pessoal médico, o pessoal de saúde, os profissionais de saúde que arriscam de facto a vida todos os dias e que não param e que não têm descanso e de facto, eles estão aí e nós também temos que ter isto em conta nesta nova realidade e neste novo normal que estamos a viver. De facto, olhando um bocadinho agora, traduzindo aqui isto em termos de reputação, de facto, esta crise veio, é uma crise de reputação para as organizações e que as organizações têm que fazer face. E nesse sentido, Red Circle, portanto, no fundo, que é uma plataforma que trata estes temas ligados à reputação corporativa e hoje em dia e aquilo que estamos a viver remete-nos todos, este tema da reputação ainda se reveste de maior importância, definiu aqui cinco passos fundamentais que os CEOs, que os líderes devem ter quando se trata de de facto descobrir qual é que é a melhor forma para dar a melhor resposta. Como é que devem se posicionar? E é isso que eu vos queria deixar aqui, por um lado, definir objetivos concretos para gerir esta reputação a nível de marcas, a nível da companhia, de facto, clarificar os seus objetivos, o que é que ele pretende fazer e para quê? Porque nos irá ajudar a determinar a melhor forma de responder-nos. Por outro lado, identificar aquilo que são os principais recursos de que dispomos para dar ajuda quer às autoridades, quer às pessoas, quer às comunidades e que devemos reagir. E eles podem ser vários através de processos de inovação, inovando mais, através do nosso conhecimento já adquirido, também através dos nossos produtos e serviços, e já vamos mais à frente ver como é que a Delta, como é que o grupo está a fazer a este nível, através de doações que podem não ser só, e aqui também, monetárias, e através de dando tempo também a quem mais possa precisar, na comunidade, a outras entidades. Um terceiro passo fundamental é adaptar aquilo que são todos os esforços de acordo com as necessidades, porque a empresa, de facto, e falando de nós, estamos em diversos países, portanto, nós temos um peso muito importante, os nossos mercados internacionais têm um peso importante, nós pensamos em Portugal, mas também temos que pensar lá fora, não é? Como é que nós, grupo na beira, se posiciona e que contributo deve dar nos diferentes mercados onde está? Que esforços é que tem que fazer? E mais, tem que decidir também como é que deve ser feita essa contribuição em termos muito práticos, não é? Portanto, trabalhar em parceria é fundamental para otimizar o impacto da sua contribuição. Portanto, ninguém está sozinho, vamos ter, vamos arranjar aqui, vamos ter parceiros, vamos nos juntar a eles, na comunidade, a outras empresas, e depois operacionalizar isto muito bem. E depois definir um plano de que, se estamos a contribuir, também temos que o comunicar, certo? De como é que o vamos fazer, em que altura o vamos fazer, e para quem, e a quem iremos comunicar esta contribuição que estamos a dar. Portanto, no fundo, também aqui, para otimizarmos o nosso relacional e que impactos é que isso vai ter nos nossos stakeholders. Portanto, era aqui, queria-vos deixar estes cinco, estas cinco boas práticas que os líderes, que os gestores, também devem, devem incorporar nas suas organizações. e como é que a Delta ou o grupo na Bairro, se quiserem, de uma forma mais abrangente, como é que todo o grupo está a gerir, está a gerir, de facto, este novo normal que nos obriga a reinventar os nossos modelos de negócio, etc. De facto, nós temos algumas iniciativas que estamos a tomar, passo-vos aqui já algumas das principais, no fundo, adaptarmos, de facto, nós tivemos uma redução, sabendo que restauração e similares estão, estamos a falar de 80% dos nossos clientes de restauração e similares estão encerrados e nós estamos a fazer esse acompanhamento diário, praticamente diário aos nossos clientes e face a isto, como é que nós, tendo uma estrutura para os nossos produtos muito focada na restauração e similares, como é que nós conseguimos dar a volta a isto? Portanto, de facto, temos que adaptar aquilo que é a nossa operação, aquilo que é uma área comercial que lá está fora e que agora tem que estar em casa, mas que tem que continuar a manter o contato com o nosso cliente, e cá está, é o segundo ponto, manter um contato regular com os nossos clientes através de telefone, nesta altura, obviamente, telefonicamente, no sentido de perceber quais são as suas necessidades, se precisa de algum apoio e, portanto, fazendo este acompanhamento, percebendo também um bocadinho como é que está o equipamento, se de facto o equipamento está a ser, continua a ser, a haver manutenção desse mesmo equipamento, etc. Portanto, estamos colocando algumas questões e vamos percebendo esse feedback. por outro lado, também, dar resposta àquilo que é um aumento significativo, e eu sublinhei ali, significativo, da procura dos nossos produtos através do retalho. Portanto, como sabem, as pessoas deixaram de consumir lá fora, vão consumir em casa, portanto, vão consumir, vão comprar para consumir em casa. Portanto, este retalho teve, de facto, como já vimos atrás, um grande crescimento e é de facto a isso, face a esse crescimento enorme, nós também temos que saber dar resposta e é isso que nós também aqui na fábrica estamos a fazer. Continuarmos a apostar, e isto já tem, desde que surgiu esta crise, começámos logo aqui a perceber que de facto tínhamos que alterar e tínhamos que diversificar o nosso negócio, não só em termos de canais, e vejam, nós estávamos muito, e estamos ainda bastante dependentes da restauração, mas perceber o canal online e outros canais, como é que nós os podemos otimizar e como é que nós podemos disponibilizar os nossos produtos, através de marcas, através de novos formatos, explorando novas oportunidades. Portanto, diversificar o negócio para não estarmos de facto dependentes de um dos canais que neste momento está parado. Continuarmos também a desenvolver várias ações de apoio à comunidade, e aí isto também temos feito, perceber de facto que podemos ser uma empresa junto da sua comunidade, junto do pessoal médico, junto dos hospitais, fornecer equipamento médico e já vamos ver também em concreto o que é que estamos a fazer. De facto, estamos a preparar o regresso também ao novo normal, junto dos nossos clientes, é esse também o nosso foco neste momento. Iniciativas, temos uma que lançámos há bem pouco tempo, portanto lançámos uma plataforma que é o Compro para quem? Para os nossos colaboradores, onde, portanto, os nossos colaboradores neste momento podem encomendar e fazer as suas compras online e são entregues por colegas nossos comerciais nas suas casas. Portanto, portanto, beneficiando, de facto, de um preço que é um preço de venda ao balcão nos nossos departamentos, nós, através desta plataforma, que é só para os colaboradores, de facto, podermos nós também comprar todos os nossos produtos, não só cafés, outras bebidas quentes, mas também todo o nosso portfólio de cervejas, de águas, de sumos, etc., uma série de produtos que nós já comercializamos e que fazem parte do universo das mais marcas, incluí-los aqui também. Esta foi uma iniciativa. Outra, colocámos na nossa loja online DeltaQ, e vocês aí podem ver e podem, de facto, também, quem quiser e quem puder lá ir ver, portanto, temos uma área de mais marcas dentro da nossa plataforma, dentro do nosso site de venda, da nossa loja online DeltaQ, colocámos já à venda os nossos produtos, todos os nossos produtos, como vem aí, portanto, sumos, vinhos, cervejas, azeitonas, solúveis, outros cafés em que é possível num único local o consumidor poder fazer essa compra e ser entregue na sua casa com toda a comodidade. Esta também foi uma novidade e que surgiu até há pouco na nossa newsletter, portanto, de facto, nós temos uma participação nesta empresa, nesta tecnológica à Zonesoft e, de facto, nós desenvolvemos aqui uma plataforma que é a Livro, em que permite-nos, de facto, fazer o pedido, o cliente pode fazer o pedido diretamente no seu restaurante habitual. Portanto, aqui é possível nós irmos aqui e, de facto, potenciarmos em termos de takeaway para podermos receber na nossa casa. Portanto, ela é totalmente gratuita e, de facto, vai potenciar o quê? Quem está aberto a funcionar em takeaway porque estamos a falar de, à volta de 30% dos nossos clientes que possam estar em takeaway portanto, é importante que também esse negócio seja potenciado, portanto, que haja aqui alguma forma. E esta é mais uma apelando aos canais digitais, as pessoas hoje em dia estão ligadas, portanto, também podem recorrer a esta plataforma e fazer o seu pedido de takeaway para receber na sua casa. também fazendo as tais iniciativas de apoio à comunidade, oferecendo produtos a instituições de saúde e tem aí o exemplo das máscaras e das viseiras que estamos a fazer numa das nossas unidades em Campo Maior, portanto, todo o equipamento material de proteção individual, máscaras e viseiras, neste caso, de facto, vão auxiliar quem mais precisa e quem está na linha da frente da pandemia COVID-19. Deixar-vos esta mensagem que a Delta que fez continua ao lado dos portugueses e daqueles que realmente fazem da restauração um símbolo de Portugal. Queria-vos deixar e vou-vos passar aí com o vídeo também, com o vídeo que está aí e, portanto, é com esta dedicação e vontade de vencer que continuamos. Obrigado. A calma veio sentar-se às vossas mesas sem reservas. O fogo extinguiu-se nas vossas cozinhas. Os balcões ficaram vazios e as conversas pararam. Já sentimos falta do café do bairro para começar o dia, dos vizinhos e dos amigos de sempre. Já sentimos falta das esplanadas cheias de gente, dos longos momentos à volta de uma mesa e da gastronomia que nos levava mundo fora. Até que esse dia volte. Continuamos aqui. Junto de todas as pessoas que todos os dias, com amor e sacrifício, fazem da restauração um símbolo do nosso país. Juntos, enfrentaremos um dos maiores desafios das nossas vidas. Com a esperança de que em menos de nada voltaremos a perguntar para quando o nosso café e a ver voar os ponteiros do relógio em noites que eram só um copo. A Delta não esquece quem levou Portugal ao topo. É com essa dedicação e vontade de vencer que queremos caminhar e fazer a nossa parte. E quando tudo isto passar voltaremos a celebrar a vida. Juntos. Muito obrigado, Pedro. Obrigado. Obrigado, Will. E lembramos que a interação é apenas permitida aos participantes registrados no evento que acompanham a sessão através da plataforma ClickMeeting. Por isso, a transmissão no Facebook será agora interrompida. Por favor, digitem as questões no chat no canto inferior direito do ecrã. Obrigado. achi! Obrigado! Amor! Tiana, obrigado pela sua questão. De facto, o digital já era uma tendência. De facto, agora aumentou e vai crescer ainda muito mais, de forma exponencial, com esta pandemia. Sim, de facto, aqui o afastamento físico não irá levar a esse afastamento emocional. Cada vez que vamos, sim, comprarão cada vez menos por impulso, assim, como acontece cada vez que vamos fisicamente a um supermercado. Como é que acontece fisicamente cada vez que vamos ao supermercado? Sem supermercado iremos continuar a comprar, penso eu. Mas, de facto, a questão do digital veio aqui trazer uma nova dinâmica e também as nossas marcas e nós, grupo, também temos que nos adaptar a esta nova realidade, não é? Por isso também potenciámos aqui um bocadinho mais aquilo. Nós já vendíamos online, mas agora temos que nos preparar ainda mais, temos que estar mais preparados, temos que potenciar ainda mais este canal. E dando abertura a todos os nossos produtos. Portanto, foi esta a questão. Não sei se respondi. Sofia, de facto, aqui é uma questão bastante pertinente. Nós estamos neste momento a acompanhar os nossos clientes e eu já, eu disse na minha apresentação e, de facto, eu estou até nesse projeto também de acompanhamento em termos de monitorização dos nossos clientes. Temos praticamente quase 80% dos clientes encerrados. Fazemos este contacto regular, fazemos esta monitorização através de questões que vamos colocando e que vamos tentando perceber como é que está. Há que manter, há que manter, de facto, em pé ao distanciamento, portanto, aqui não podemos ir lá, não é? Mas há que manter o contacto e o feedback e nós estamos a fazer de diversas formas. Não só através de uma questão, dando apoio a nível daquilo que é novas propostas. Imagino que o cliente pode até estar a funcionar em takeaway e nós damos esse apoio com a oferta de novos, com a oferta de uma gama de produtos que, de facto, podem ajudar o nosso cliente. Nós não temos só café, não é? Temos também outro tipo de ações mais concretas, mais de apoio, percebendo com o cliente, se ele está a recorrer a alguma medida de apoio que o governo também implementou, quer de lay-offs, quer também ligados ao turismo de Portugal, quer outras medidas que estão a ser implementadas. E, de facto, aí também nós mantemos esse contacto com o nosso cliente e tentamos perceber. E depois temos uma terceira ação, muito focada também na questão da prospeção que tem que continuar. Portanto, há aqui também um trabalho que, de facto, há uns encerrados, mas há outros que talvez, entretanto, também já estavam na carteira de prospeção e nós temos que continuar esse contacto e não deixar, e ainda hoje vi esses resultados, esses dados mais recentes, e percebi, de facto, que há muita gente interessada em que a Delta os contacte já, proximamente. De facto, aqui nós estamos muito alicerçados naquilo que é, isto de facto traduz um bocadinho aquilo que é a nossa forma de consumir café, não é? Portanto, nós ainda continuamos a consumir café mais por impulso lá fora, portanto, naquilo que é a restauração e similares do que em casa. Portanto, estamos a falar, já foi muito mais pesado, já foi muito mais, já teve maior peso, mas, de facto, o canal Aureca, esta perda de canal Aureca, mesmo o retalho estando a subir, nunca poderá suplantar, pelo menos neste momento, a perda que vem também da parte, nós temos noção clara disso, no entanto, estamos aqui também, e temos alguns que continuam a funcionar, mas, de facto, não com o mesmo nível, mas, esperamos que, de facto, a situação se volte a recuperar, já estão a surgir algumas notícias também, no sentido da restauração e similares, poder voltar a abrir com algumas medidas, obviamente, mas, através também, não só, obviamente, dando resposta mais assertiva àquilo que são os pedidos do retalho, mas também àquilo que é o canal online, que tem tido crescimentos muito, muito acentuados. Portanto, há aqui, o equilíbrio é difícil de manter, mas estamos a trabalhar nisso, estamos a trabalhar nisso. Diana, uma questão muito interessante. Nós, de facto, a questão da utilização dos meios digitais, com os tradicionais, como é que equilibramos isto? De facto, aqui a questão do equilíbrio é muito importante. Nós já havíamos, todo esse processo de comunicação no digital, já vinha acontecendo na nossa organização. Portanto, é uma coisa que nós, foi natural, portanto, de facto, agora tivemos que também estar mais, mas nós já o vínhamos fazendo. Agora deixámos um bocadinho mais alguns meios tradicionais de contacto, e nós sempre privilegiámos o contacto pessoal, e vamos continuar a privilegiá-lo, obviamente, agora com as devidas restrições menos, não é? Mas, utilizando novas plataformas, e eu, portanto, na minha apresentação, puderam ver, de facto, aquelas plataformas novas com as quais também já estamos presentes, comunicando através das redes sociais, comunicando em algumas comunidades próprias. Portanto, também temos aqui um papel importante na questão do digital. Também temos uma área, internamente, que trata de todo este tema do digital. Não é a minha área aqui de fábrica da inovação, mas eu acompanho. E temos também uma área de comunicação interna, portanto, que acompanham também, e lançam, de facto, esta comunicação que é preciso agilizar e estar sempre de forma dinâmica a ser agilizado. Edith, obrigado. A questão é esta questão, é fundamental, Edith. De facto, é um período crítico, e que nós, de facto, temos que aqui gerir os nossos recursos humanos de uma forma muito cuidada. E esta foi logo uma das primeiras ações que a nossa... E eu falo aqui da fábrica, porque, de facto, é onde estou, é na Nova Delta, mas conhecendo também um bocadinho aquilo que é a política que nós temos dos nossos recursos humanos, todo o grupo. Mas falando aqui em concreto da Nova Delta, nós tivemos logo esta preocupação. Portanto, por um lado também, colocar logo uma equipa dentro de cada uma das áreas, e eu dentro da minha equipa também o fiz, colocar logo uma equipa de prevenção. Portanto, para poder dar resposta se houvesse algum problema. Até agora, graças a Deus, não tivemos casos, ainda não temos casos em Campo Maior, mas nós já estávamos preparados nesse sentido. Portanto, deixámos logo... E cada uma das áreas aqui dentro, das operações, deixou, de facto, já uma equipa de prevenção para poder fazer face a uma situação de algum problema que pudesse surgir, e que, de facto, e como sabemos, esta questão do Covid-19, em termos de disseminação, é muito grande. E nós aí fizemos esse trabalho, no sentido de identificar logo quem podia ficar, e vamos fazer de forma rotativa, obviamente, mantendo a preocupação. O que é que começámos logo a fazer? Distribuir também logo todos os equipamentos e todos os materiais de proteção individual, máscaras. Neste momento também já chegaram, também já temos as viseiras para quem, de facto, precisa e para quem está no chão de fábrica. A questão dos desinfetantes também, a comunicação interna toda, agilizada, e a comunicar as medidas que vão saindo, tudo de forma muito dinâmica com todas as pessoas. E, de facto, isso não me admirava, porque, de facto, isso foi uma situação que foi logo feita, logo de início, e que temos vindo sempre, e temos uma equipe a trabalhar, temos um comitê só focado também nesta questão do Covid-19 e a dar resposta de forma dinâmica às situações que vão acontecendo. Portanto, esta questão da gestão das pessoas é fundamental, porque sem pessoas hoje é muito complicado. Obrigado, Rita, pela questão. Sim, de facto, em termos de inovação, e agora falo um bocadinho da minha área, sim, nós temos, de facto, seguimos metodologias próprias, temos um procedimento interno, temos procedimentos para o desenvolvimento de projetos, portanto, nós recebemos projetos que vêm das áreas de marketing, e daqui depois damos toda a continuidade, até, de facto, o produto surgir no mercado e ser lançado no mercado. Mas, sim, de facto, esta implementação do sistema de Product Service System, que, de facto, não temos, mas pode vir, de facto, a ser uma solução bastante interessante em termos de agilização dos nossos projetos e dos nossos produtos também, para isso. Mas, de facto, nós também temos ferramentas próprias, temos ferramentas de gestão de projetos, de acompanhamento, com planos de ação, com monitorizações. Os nossos projetos, posso-vos dizer, que continuam ativos, portanto, temos um ou outro projeto que exigem situações mais de ensaios industriais, e aí tivemos algum cuidado para parar, de facto, agora nesta fase, porque, claro, também não podemos ter funcedores, não podemos ter os contactos pessoais ao mínimo, portanto, aí tivemos que, de facto, salvaguardar um bocadinho essas questões, deixar mais para a frente. Mas, todos os outros projetos que podem avançar sem necessidade de ensaios industriais, portanto, eles estão ativos, eu tenho a minha equipa a trabalhar em cada um deles, portanto, posso-vos dizer que temos à volta de 50 projetos ativos, neste momento, com planos de ação, com cronogramas, uns, obviamente, que tiveram impacto, esta situação de Covid-19, portanto, esta situação que estamos a ver, teve impacto, porque agora também não podemos esquecer que temos a fábrica muito focada na questão da resposta ao retalho. Portanto, eu penso que respondi a esta questão. Obrigado, João. De facto, é uma questão toda pertinente, não é? Podemos alterar, de facto, sim. Não sabemos, mas pode vir a tender a continuar num cenário pós-Covid, não é? E, de facto, abrir novas oportunidades. Nós já lutamos a fazer cá em Campo Maior, numa das nossas unidades. Que estava, de facto, já a produzir e produzir, tinha uma área de confecções e uma área de todos, portanto, já está a fazer este trabalho. Não sabemos, mas pode, de facto, vir a abrir novas oportunidades e, quem sabe, futuramente estarmos também com essa situação, porque também não sabemos por quanto tempo é que esta situação sairá a prolongar e, naturalmente, se calhar vamos ter que ter que andar com estas, com máscaras e vamos ter que andar mais protegidos e, sem dúvida nenhuma, e isto pode abrir aqui também uma oportunidade. agora estamos só no sentido de ajudar as comunidades e fornecer este tipo de material aqui a quem mais precisa, que são os profissionais de saúde, mas pode vir a ser uma oportunidade de negócio. Obrigado, João. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Ricardo. mais questões, mas a discussão não termina aqui. Aceda o nosso fórum em Fibranomics.com e participe no debate. Digo também aos nossos ouvintes, tal como a Delta sugere, façam a vossa parte. Obrigado pela sua presença e até breve. Obrigado. Obrigado a todos e cuidem-se. Obrigado. Obrigado.